4 mais 0 é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5. 4 mais 2 é igual a 6. 4 mais 3 é igual a 7. 4 mais 4 é igual a 8. 4 mais 5 é igual a 9. 4 mais 6 é igual a 10. 4 mais 7 é igual a 11. 4 mais 8 é igual a 12. 4 mais 9 é igual a 13.